Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar uma abordagem do Comando Força na área do 22º Batalhão. Uma área difícil de trabalhar, tendo em vista o grande número de roubo de cargas e também de roubos a estabelecimentos comerciais. O Comando Força abordou vários indivíduos com passagens pela justiça e um deles tentou me intimidar dizendo que me conhecia. Mas antes, se inscreva aqui no canal, clique no sininho e ative todas as notificações. Agora, vamos acompanhar a abordagem do Comando Força a vários indivíduos que tiveram problemas com a justiça. Coloca a mão na cabeça. Tira a mão no sentido, hein? A gente vai tirar o nosso. Não estou tirando não, senhor. Estou parando não. Está suando. Está suando, senhor. Está ligado como é que funciona o sistema, né? Está suave. Está suave? Está tremendo por quê, senhor? Estou tremendo, senhor, por quê, senhor? Disciplina. Abre essas pernas aí. Disciplina, senhor. Está suave, senhor. Disciplina vai ter, senhor. Vou. Tranquilo. Quer pagar de louco? Por quê, senhor? Não é nada. Está tranquilo, senhor. Vou lá de frente para mim aqui. Coloca a mão para trás aí, senhor. E afasta a perna. Ombro caiu em fragante, caiu mais cinco. De portaria, ó. Em fragante, sim, senhor. É? Sim, senhor. Aí o resto caiu de portaria, sim, senhor. Portaria? Sim, senhor. Você ganhou até cadê aonde, senhor? Onde eu fiz, onde eu tirei, cadê? É onde você ganhou? Um monte de lugar, senhor. Aonde você ganhou? A última é que eu saí em Mirandópolis, senhor. É? Foi quanto tempo isso aí? 2019, senhor. Estou dois anos na rua. É? Está com o seu documento aí? Sim, senhor. Pega aí. Basta a perna, basta mais a perna. Sabe como é que funciona? Eu sei, senhor. Com certeza. Eu vou ter disciplina, falou? Está sempre ela. Sempre ela, né? Com certeza. Se eles fazem seu papel, nós fazemos nós, nós vamos embora, senhor. Não deve nada, está suado. Você quer ensinar meu trampo, tio? Não, só isso, senhor. Você está falando de disciplina? Você quer ensinar meu trampo? Está falando para atender disciplina? Não, eu estou na disciplina. Você quer ensinar meu trampo? Não, lógico que não, senhor. Você sabe fazer seu trampo, eu sei disso. Está com o ar, senhor. Não é da quebrada, senhor. É tudo aqui, não é da quebrada. É? É, nós não... Nós não queremos confronto com vocês, não. Não queremos ideia com vocês, não. Você não quer ideia comigo? Não, não. Não queremos confronto. Não queremos... Não queremos confronto ou não queremos? Não queremos perrecar. Não queremos perrecar, não queremos, senhor. Fala barra. Entendeu? Você está gritando com o senhor? Não estou gritando, senhor. Não é problema de se entender isso? Hã? Não, eu vou acolher uma ameaça com o E3 de corte? Não. Estou na moral, hein, falou, chato? Estou na moral, senhor. Pode ter certeza, estou na moral. Nós é homem, nós é homem. Não, não estou retricando, senhor. Nós é homem, está ligado, mano. É, né? Se você é homem, eu também sou. É, eu sei, é de igual, nós é homem, falou? É isso mesmo, está suave, senhor. Por enquanto. Está tranquilo. Como é que foram as suas cadeias? Conheci, senhor. Conheci, senhor? Conheci. De onde? Conheci, senhor. Sou lá da Sabará, lá perto do cemitério. É. Você já foi na rota? Hã? Já foi na rota? Ah, você era da rota, né? É isso mesmo. Como é que foi lá as suas cadeias? Quase. Tirei, fui preso em 2004, saí em 2019, no finalzinho, em novembro, dia 26. Você puxou 15 anos? 15 anos e 7 meses. Mais gol lá? Paguei tudo, senhor. Minha coordenação era 27 anos, eu ganhei 12 anos ainda pela ação, trabalhando. E o gênio? Doído, hein? Estou doído, senhor. Hoje, graças a Deus, estou de boa, estou aí, estou suave. Molecado aí, está suave aí. Estou tranquilo, senhor. Só uma correria, de vez em quando. Não, 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 não. Minha correria é trampar, senhor. Não, não. Não, não. Não, não. Vão eles aí. Você já tirou, você sabe que é. Moleque, está suave. E hoje? Suave, senhor. Graças a Deus, estou filmando. Estou trampando. Trabalho, senhor. Do quê? Eu trabalho aqui no Bar do Xenon. Ah, boa. É, trabalho. Só usa um negocinho? Mas fumo um baseado, só fumo baseado. Caiu no crack, não? Hã? Caiu no crack, não? Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, senhor. Aí não dá, né? Aí é fim de carreira. Só um baseadinho mesmo, senhor. Nem cocaína eu uso nada. Não usei. Não, né? É isso aí, não. Tá de boa, tá de boa? É, não, é suave, senhor. Tranquilo. É isso aí. Mas é de conversar, mas é de bater um papo, entendeu, senhor? É, eu sou. Esse daqui eu fiz na rua também, porque não era de menor. Esse daqui eu fiz lá em Diadema, senhor. Lá em Diadema, lá. Essa daqui lá no carambuco, lá. Você sabe que significa tudo isso aí, né, tio? Sei, senhor. Eu fiz na ilusão, senhor. O que que tem nessa sapola aí, tio? Só tem minha blusa de frio e uma camiseta minha, senhor. O celular é seu? É, comprei ele, senhor, com o meu uso, senhor. Comprou por quanto? Paguei 150 mil, senhor, senhor. É antigão. Você tem certeza que não tem BO? Não, graças a Deus, não. Tá com o meu WhatsApp, tá tudo meu DNA aqui, senhor. Só não tem o seu nome, senhor. Tá mais do perigo, senhor. É, você vai ficar do celular desse, porque eu já tô discutindo, meu filho. Tudo bem, senhor. Tudo bem, senhor. Tá respondendo de novo? Tô, graças a Deus, senhor, minha papelada tá tudo lá em casa certinho no dia que eu fui comparecer lá, meu. No dia que eu fui comparecer no fórum, senhor, sem minha matrícula de qual, senhor? Quanta sua matrícula aí? Minha matrícula é um milhão, c********* e 13. Certo, senhor? Ué, a gente tá aqui no bolso, se não quiser puxar aí. Quem prendeu você? Quem me pegou foi o Zocan, senhor, lá na Ervante. E o último BO agora, o primeiro BO eu fui pego lá em Diadena. Quem te prendeu? Quem pegou foi a Civil, disfarçado. É, os caras dentro do shopping, garante, eu não me grudou lá, portaria, senhor. Os caras pôr pra normal, senhor. Você mora onde? Eu moro lá na Alessandra Amazônia, senhor. Ele pai da Igreja Verde ali, eu moro com meus pessoal. Bora eu, minha mãe, minhas irmãzinhas, meu irmão. E vocês parçam de rua, senhor? Conheço de rua, senhor. É. Qual era o seu corre, senhor? Então, meu corre era esse, senhor. Hoje eu tô, então, hoje em dia eu tô sossegado, senhor. Vi como é lá o veneno, senhor. Fiquei oito meizinho preso, certo, senhor? Não foi muito, mas já deu pra ver como é, senhor. Não é brincadeira, não. Nós que não tem coisa de suíça, senhor. Eu vou ficar na rua de boinha, senhor, graças a Deus. Aí Deus deu uma oportunidade pra nós, senhor. Já minha mãe falou comigo, meu pai é cadeirante, senhor. Minha mãe é desempregada, eu tenho que estar na rua cuidando das minhas mãos, senhor. A oportunidade de trocar ideia agora, beleza? Certo, senhor. Nada, senhor. Se eu tivesse devendo alguma pita, eu já jogava um papo, senhor. Mas com nós tem que ter transparência, senhor. Não precisa ficar mentindo, não, senhor. E você já puxou o quê? Internação, fodação quase. Cadê? Essa tatuagem que você tem na mão aqui, na outra? Matado de Jack, eu fiz na Febem, né, não sou, senhor? Deixa eu apresentar ela aqui, só pra o pessoal conhecer, né? Você me conhece? Não, senhor. Tá olhando aí, eu creio. Nunca teve? Fez uma emoção só? Fiz na Fundação Casa, na internação, senhor. Não matou ninguém? Sabe o significado de todas? Não, senhor, é igual falei pro senhor aqui, senhor. Querendo ou não, as maioria todas de menor, certo, senhor? Eu sei que o significado é coisa ruim, senhor. Não, explica aí pra mim. Não, essa daí é o venho de Monópolis, senhor. Hã? Fala aí, quer dizer o quê no mundo de crime? Não, os polícias falam que é matador de polícia, mas eu mesmo... O que significa pra vocês, senhor? Não, pra mim mesmo eu fiz na ilusão, certo, senhor? O que foi esse significado aí, senhor? Mas eu mesmo vou apagar mais pra frente, vou arrumar o dinheiro, senhor. Vou tampar tudo isso daí, senhor. Você não quer matar polícia, né? Nada, senhor, eu sou de boa, senhor, não gosto de fazer ideia, não, senhor. Tenho o dó da minha família, senhor, fiz na minha família, senhor. Tem as irmãzinhas crescendo aí, senhor. Vamos lá, apresenta o resto aí. Do braço. Do braço? Do braço? Não, senhor, igual eu esperei pra você, senhor. Não, o que significa? Não, no dia que eu fiz lá no tatuador, senhor, ele falou, faz, você vai fazer por quê? Pelos polícias ou pelo desenho que você gostou? Eu falei, pelo desenho, eu tinha 16 anos, senhor, no dia que eu fiz, senhor. O que significa? Pra mim? Poxa, é um palhaço normal, senhor. O mundo do crime significa falar hoje não, viu? Tudo bem, senhor, peidão aí, senhor. O senhor vai. O que significa o quê? Ah, no crime, né, senhor? O quê? O quê no crime? Ah, uns falam que é matar a polícia, né, senhor? Mas eu fiz quando era de menor, senhor. Ah, o que mais? Fala as outras aí, chato. Então, é isso, senhor. Eu falo, vamos, senhor. As que eu fiz aí, ó, essas daí eu fiz na cadeia, senhor. Fiz na cadeia, essas daí, senhor. Primeiro você tá chorando, depois você tá rindo, senhor. Só isso? Com certeza? Com certeza? Com certeza. Com certeza. Simão-metralha? E aí, simão-metralha significa o quê? O simão-metralha? É. Ah, parceiro dele, cadeiro, né, senhor? Os caras ficam presos há anos, né, senhor? Tá lá no albinho lá do gibi lá, né, senhor? Quando eu estudava, nós aprendeu também, né, senhor? Aprendeu isso aí? Tudo do mundo do crime? Hã? Tudo do mundo do crime? Não, as tatuagens, a maioria é isso, né, senhor? E as... Tem umas gueixas também, certo, senhor? E as gueixas? As gueixas é... Uns falam que é indiana, né, senhor? Aí eu fiz por causa também, indiana. Mas tudo de menor, senhor. As que eu fiz de maior foi essas daqui, ó, na cadeia, senhor. Eu saí de Diadema, tô seis meses na rua, senhor. Você ficou no par ou não no par? Fiquei lá no... Sou residente, fiquei lá no par. Ah. Lá na 33, lá na 33 e 2. Fiquei sete meizinho o preço, senhor. Não, senhor, graças a Deus, não, senhor. Não? Não gosto desses negócios, não, senhor. Eu sou guiado por Deus, aí não tem estado, senhor. Tem que matar a polícia. Já assinou uns artigos, chão, tem que ir ali. Moleque, você não é, né, mano? Lógico que não, senhor. Eu sou homem, senhor. Vi lá como é o veneno, senhor. Tirei meu já da melhor forma na massa, senhor. Um dia que eu fui preso... Fui em cana, senhor assumi meu B.O., certo, senhor? Tô trocando de boa, senhor. Qual que é o seu escorreio aí, senhor? Poxa, meu escorreio tá de boa, senhor. Tô vendendo água na rua, senhor. Onde que você vende água, senhor? Lá na Avenida Avon, na Sabará, vendo na Dutra. Vendo lá no Padre Marcelo, vende em todo lugar, senhor. Eu rodo isso aqui tudo, viu, já. Tudo bem, senhor. Eu vendo lá, eu e meu irmão, senhor. Meu irmão parece comigo, senhor. Trampo lá. Conheço o negão que vende pano lá, senhor. O nome do meu irmão é Christian. Ele trampa lá na Avon de vender pano pro negão. Vende água, vende pururuca. Meu irmão só tem passagem menor, senhor. Fala mais baixo, você não vai se interromper, não. Tudo bem, ele só tirou febem, senhor, meu irmão. Febem no que que ele assinou? Pombando no curto, se possível. Isso daí foi, acho que, em 2019. Quando era de menor, agora ele tá de maior. Foram, foram. Eu tenho que ver a cintura da polícia. Mentira? É mentira? Ah, isso, eu gosto de me dar. É o que eu falo, né? Filma aí, senhor. Filma aí que eu vou beijar aqui. Quer que eu beijie? Agora quer pagar de pano aí, né? Não sei, irmão. Tá morando aonde? Tá na mesma casa? Tá solto? Ele vendeu a moto? Não. Tá com ele ainda, aquela moto lá? Tá. Regularizou a moto? Não. Como é que tá a situação aí? Tô devendo dois anos só. Só? Você jogou a areia no meu zóio, só puxou, tem bem, senhor? Não, de serviço comunitário, senhor. É serviço comunitário ou você tá jogando areia no nosso zóio? Eu falei, senhor. Você tá comendo por quê? Calma. Tá tremendo por quê? Eu falei com o senhor, não. Falou o quê pra mim, chá? Falou o quê pra mim? Claro que o senhor falou, senhor. Coloca essa mão de rede pra trás de mão pra trás. Olha pra minha mão pra frente. Sim, senhor. Olha no meu olho, certo? Sim, senhor. Você quer jogar areia no meu olho? Não, senhor. Você quer jogar areia no meu olho? Não, senhor. Não, senhor. Fala tirando um com o clube, isso é isso? Não, porque eu tive quebra, porque eu falei que eu tinha passagem de menor pra ele. Aí eu falei que só tinha de menor pra ele. Aí nessa, eu tinha esquecido de falar, tá lá. Desculpa, senhor. Não, você fica me chamando, senhor. Desculpa, desculpa. Eu vou entender que você tá querendo pegar meu olho. Eu sou obrigado a dar um tiro em você, beleza? Não, não. Você entendeu? Sim, sim. Continua falando agora. Aí ele perguntou quantas passagem que eu tinha. É, eu fui e só falei que eu só tinha de menor. Aí eu tinha de maior também. Aí eu entrei numa contradição desde o policial. Você não tá devendo nada mesmo, senhor? Não, devendo pra justiça não. É só os casos que... Aí eu vou ter um altinho em, sei lá, cara. Vai, vai de novo. Não, coragido não, pode puxar. Não, certeza, cara. Certeza. Falava. Deve ter a matrícula pra mim. Doze. Já sabe sua vida toda, viu? Beleza? Se tiver jogando ali a nossa voz. Tem mais alguma coisa pra falar? É essa ideia? Tô de boa, senhor. Tá tudo certinho aqui, senhor. Já corrigi, já. É nóis, senhor. Fica com o deus, entendeu, senhor? Vou ser visto. Isso aí, senhor. E aí, Alieta, do Diogo? Senhor, já foi na sua rua lá. Você ouvi, cara? Pois é, meus amigos, como esta e outras profissões são consideradas de risco, se eu não fizer o registro juntamente com os policiais, dificilmente a população saberá o que os policiais passam no seu dia a dia no combate à criminalidade. E assim, chegamos ao final de mais um episódio que mostra o importante trabalho dos nossos policiais. Hoje, em especial, do famoso 01. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo amanhã. Valeu, pessoal. Diretor Ilia Júnior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho